Muito obrigado, eu quero dizer que o prazer é meu. Eu moro em Confresa, uma cidade do interior de Mato Grosso. Eu tenho 57 anos e comecei a fazer o treinamento pelo mês de agosto. Nesse treinamento eu já participei de alguns pregões na modalidade eletrônica e com êxito, graças a Deus. Faço assessoria para duas empresas na modalidade fixo. A gente combinou um valor estipulado mensalmente para participar de todos os pregões eletrônicos e presenciais. Como eu te falei, eu iniciei no curso no mês de agosto. Foi desde outubro para novembro, eu já participei de dois pregões, um na modalidade eletrônica, com êxito. Só os itens que nós conseguimos ganhar para a empresa foi em torno de 225 mil. Depois participei mais para outra empresa, que eu te falei que eu faço assessoria fixa, mensal. Tivemos mais êxito. É um de 18 mil e mais outro de 15, dos itens que as empresas foram vencedoras, porque eram poucos itens, e itens relativamente de valores pequenos, mas com êxito ali na participação. 258 mil no total das três licitações que o José entrou. Então, depois de 60 dias, você já alcançou 258 mil de êxito nos pregões junto aos seus clientes. Então, parabéns por esse resultado magnífico. Um resultado desse está em 60 dias. Excelente. Já te dando parabéns pelo seu empenho, pelo seu comprometimento. E que bom que você está feliz e que pretende seguir com os seus clientes. Você sabe me dizer qual é o segmento que você atua nesse momento, as empresas que você representa, o segmento? Eu represento uma de forma fixa, que o ramo dela é na área de confecção de tubos, manilha, mas por o lado da construção. Outra são no ramo gráficos, gráficos e uniformes. E uma outra agora, que é informática. Excelente. Excelente, José. Parabéns. Magnífico resultado com os seus três primeiros clientes. Muito bom mesmo. Não, mas o que eu quero enfatizar é a dinâmica, como você consegue passar para os alunos, para nós, a sua didática, não ter êxito na conclusão desse curso e nesse ramo. Estou muito satisfeito. Que bom, José. Excelente, excelente. É realmente um ramo muito promissor. Você está com os seus três clientes, daqui a pouco você vai ter mais clientes, vai ampliando a sua carteira de clientes. Tenho certeza que vai ter um resultado muito promissor na sua carreira e estou muito feliz em poder ajudar a fazer um pouquinho parte do seu dia a dia. E agora eu acho que vai ter mais clientes. Eu achoไมcunha. Obrigado.